E a Luni, C4 Pedro, P&S Just another track You know how we do right Ela diz que me ama mas sei que não Até finge bem mas é igual porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos, deixa de ser ao trabalho Não tem porquê Existe no erro Até porque ninguém é de ferro Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou a ver Não, nós vamos ficar por aqui Hey, oh, oh, oh Não, nós vamos ficar por aqui Hey, oh, oh, oh A nossa história chegou a ver Yeah, esse mambo tá done Não está na same level Tu eras o rap, eu era o cool, clever Tu eras a minha weza e eu teu na grelha E o combinado foi ficarmos juntos até ficares velha Mas eu não sei como vai estar aqui É isso que eu falo Né, o que eu falo é E eu falo é Mãba, eu falo é Tô filo de língua Mais você vai por aqui Mãeza é barulha Ai, é barulha Eu falo é barulha Eu falo é barulha Você vai falar Eu falo é barulha Mas eu falo é barulha Dile de língua Dile de língua É barulha Dile de língua Bongo Dile de língua S Sande Dile de língua O que é o sonho? Encontrar, encore, encore! Encontrar, encore, encore! C'est passé! C'est passé! Bonsoir! C'est passé! O que é isso? Amém. 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 Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer um grande comandante. Mas você pode fazer isso? Você pode fazer isso mesmo, mas não. Porque quando você quer fazer isso, você quer fazer isso mesmo. Você quer dizer, ah, você quer fazer isso mesmo. Você quer dizer, o que você quer fazer isso mesmo. Você quer dizer isso mesmo ali dentro do visited,リendor e lindas me atavam. A primeira que acontece a gente tem tudo tuosa com a contribuição. Muito obrigado. Eu estou te mostrando a mandar uma boca amor Дж. A doutor ela mr. Muito obrigado. Por fakeira isso. Porque você quer cantar e ligar o mano quando vê rio, Néanmoise, o kuchime ali. Vão. Nandeko obiso Nyebeli Koyako, sika ya mutu Siktu mutu oyo azali Mporta pana yu Toviaka Maboku pambate. Donke. Okotina nangai Natanisa Yangoyo Na Mimi E aí você vai ver? Você vai ver onde eu vou mostrar. Quando você vai ver, você vai ver o que vai ver o que vai ver. Eu vou ver com o que é você. Você vai ver se vou ver. Eu vou ver com isso. Eu vou ver o que vai ver. Eu vou ver o que vai ver se sentir. Aí eu vou ver se sentir. Então eu vou ver com a minha casa. Esse povo vai ser feito. É um gestão que eu vou fazer com o que vai passar. Então, quando você tem que a minha família, eu vou enlacer e vou fazer com o que vai ficar. como vocês estão aqui nos espérwos e ficar aqui. Obrigado. Então, vocês estão aqui no coração? A vontade de se manter no trabalho com esse tipo de vida. Os carros de tudo. Eles se sentem aqui no nosso corpo. Vocês não podem se levantar. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Vou agora. Eu tenho uma família, minha mãe e meu pai, eu tenho um bebido. Eu tenho uma pessoa de corona, mas eu tenho um bebido. Quando eu falo, eu tenho um bebido, eu tenho um bebido. E eu tenho um bebido oxigênio, onde eu tenho um bebido. Se eu tiver um bebido de corona, eu tenho um bebido de corona. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 não.